Te confesso é mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Frases frutas sem embaração E o meu rosto até perde a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Te confesso é mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Frases frases frutas sem embaração E o meu rosto até perde a cor Olha, eu tô desconfiando Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu tô desconfiando Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver Ese amor Ese amor Ese amor Amém.